Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Por entre os astros brilhais, qual noiva de anjos singida, que seu caminho perfaz. Já vem do céu preparada para o festim nupcial, e ao Senhor será dada no esplêndor viginal. As suas praças e muros são do mais puro metal. Perolas brilham nas portas desta cidade sem par. E pela força dos méritos, vem no seu seio habitar. Quem pelo nome de Cristo soube sofrer e lutar. As peras pedras talhadas, por um perito no ofício. Com marteladas polidas, constroem todo o edifício. Umas às outras unidas, sem qualquer fenda ou orifício. Amém. 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 Para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, Se os montes desabam caindo nos mares. Se as águas trovejam e as ondas se agitam, Se em feroz tempestade as montanhas se abalam. Os braços de um rio vêm trazer alegria, A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar, Deus está no seu meio, Já bem antes da aurora, Ele vem ajudar. Os povos se agitam, os reinos desabam, Troveja a sua voz e a terra estremece. Conosco está o Senhor do Universo, O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vim de ver, contemplai os prodígios de Deus, E a obra estupenda que fez no Universo. Reprime as guerras na face da terra, Ele quebra os arcos, as lanças destrói, E queima no fogo os escudos e as armas. Paraí, sabei, conhecei que eu sou Deus, Que domino as nações, que domino a terra. Conosco está o Senhor do Universo, O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor, tornou santa a sua morada, Quem a pode abalar, Ele habita em seu meio. Alegres iremos, A casa de Deus, Que alegria quando ouvi que me disseram, Vamos à casa do Senhor, E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, Num conjunto harmonioso, Para lá sobem as tribos de Israel, As tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, O nome do Senhor, A sede da justiça lá está, E o trono de Davi. Rogai que vive em paz, Jerusalém, E em segurança, os que te amam, Que a paz habite dentro de teus muros, Tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, Peço a paz esteja em ti, Pelo amor que tenho a casa do Senhor, Eu te desejo todo o bem. Demos glória a Deus Pai onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Alegres iremos A casa de Deus Santos todos de Deus, Entoa em seu louvor Aleluia, 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 Ao nosso Deus a salvação, Honra, glória e poder, Aleluia, Pois são verdade e justiça Os juízos do Senhor Aleluia, 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 Ale Aleluia, Aleluia, Aleluia De seu reino tomo posse, nosso Deus onipotente Aleluia, exultemos de alegria Demos glória ao nosso Deus Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, eis que as núpcias do Cordeiro Rede vivo se aproximam Aleluia, sua esposa se enfeitou Se vestiu de linho puro Aleluia, Aleluia Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, Amém Santos todos de Deus Em toas eu louvo Amém 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 Vi a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu de junto de Deus Vestida com a esposa enfeitada para o seu marido Então, ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia Esta é a morada de Deus entre os homens Deus vai morar no meio deles Eles serão o seu povo E o próprio Deus estará com eles Não vi templo na cidade Pois o templo é o próprio Senhor O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro Nunca mais entrará nela o que é impuro Nem alguém que pratica abominação e a mentira Entrarão nela somente os que estão inscritos No livro da vida do Cordeiro Felizes, ó Senhor Os que habitam vossa casa Felizes, ó Senhor Os que habitam vossa casa Para sempre A verão de vos louvar Os que habitam vossa casa Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Felizes, ó Senhor Felizes, ó Senhor Os que habitam vossa casa O Senhor santificou Sua morada Pois aqui o Seu nome É invocado E Deus se faz presente em nosso meio A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito Em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de Sua serva Desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos Para sempre Demos glória a Deus, Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor santificou Sua morada Pois aqui o Seu nome é invocado E Deus se faz presente em nosso meio Oremos Oremos a nosso Salvador Que entregou sua vida para reunir num só povo Os filhos de Deus dispersos E digamos Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Senhor Jesus Que edificastes a vossa casa Sobre a rocha firme Consolidai e robustecei a fé e a esperança de vossa igreja Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Senhor Jesus De cujo lado aberto Jorraram sangue e água Renovai a vossa igreja Pelos sacramentos da vossa nova e eterna aliança Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Senhor Jesus Que estais no meio daqueles que se reúnem em vosso nome Escutai a oração de toda a vossa igreja Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Senhor Jesus Que vindes com o Pai morar naqueles que vos amam Tornai a vossa igreja perfeita na caridade Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Senhor Jesus Que nunca rejeitais quem se aproxima de vós Fazer entrar na casa do Pai Todos os que já morreram Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno Com pedras vivas e escolhidas Infundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes Para que o vosso povo cresça sempre mais Construindo a Jerusalém celeste Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém